Olá! Agora vai a Lulu, a Lulu pulando, viu vovó? Aqui, elas pediram para filmar, olha lá, a vovó e o tio Lauro olhando. Que vacio! Desculpe, Henrique! Henrique! Força! E a Patrícia só entrou nessa piscina uma vez, né Patrícia? É, eu só trabalho, só limpo ela. Vai, Lulu, para vovó e para o tio Lauro. Mãe, só falta você aqui com o Lauro, olha a alegria das meninas. Olha a Lulu com um cachorrinho. Valeu gente, fica na paz, agora eu sou eu que vou pular. Patrícia, filma aqui rapidinho que eu sou eu que vou dar um pulo. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado. Aí, Lauro! A água está tão quente! Ok, tudo bem. Sim, você pode fazer isso! Ok! Ok! Tchau! Tô aguardando você aí, maluca. Vem cá, a Patrícia vai cozinhar a carne, a gente deita aqui e a Patrícia serve a gente. Desliguei! Desliguei! Tchau! Tchau!